Ha-ha! Diretamente do Mais Carnaval! Alô, minha comunidade! Alô, Tijuca! Dá um som, bateria! Toca, pura cadência! Adoro, adoro! Erê! Essa mata é sua! É sua! Erê! Vem provar doce mel! Doce mel! No arananda, Tijuca! Vem brincar no boê! Erê! Essa mata é sua! É sua! Erê! Vem provar doce mel! Doce mel! No arananda, Tijuca! Vem brincar no boê! É! Alto céu! Boa! Alto céu! De Tupã na Iurupã! Iurupare! Com as forças que vão fluir! A energia de monarca equilibra o bem e o mal! Um lugar onde as pedras podiam falar! Onde irmãos exultavam a beleza singular! A inham! Bela e habilidosa! Mas a cobra ardilosa! Usa cor pra lhe tocar! Renascauê! O curumim! De olhos alegres! Sempre assim! Exerça tão breve! A ingenuidade! Sucumbe a mal da vida! Renascauê! 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 Cantada no solo da fúria! De pele! De pele! Oh! Vermelha! Os frutos de uma nação! Vida inocente! Vira semente! Ao som de uma águia cantar! Olha esse imponente! O povo do Guaraná! E se a cobiça e o povo chegarem na aldeia! Deixa a força da Ué ressurgir! E sorrir quando o sol reluzir! Nesse dia eles vão temer! Que o amor vai vencer! E-e-e-e-e! Essa mata é sua! É sua! E-e-e-e-e! Vem pro mar doce mel! Oh! Doce mel! Guaraná da Tijuca! Vem brincar no vorel! E-e-e-e! E-e-e-e! Essa mata é sua! É sua! E-e-e-e! Vem pro mar doce mel! Doce mel! Guaraná da Tijuca! Vem brincar no vorel! A-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-a!